E nada muda, só uso Nike, nunca jacaré na blusa Ouro no rosto, 24k na lupa Equiniect, pateque, virgulado da cabeça aos pés E sei que isso é sério, foca nos que late Olha como o ouro brilha em mim As cachorras late, sente o cheiro do meu team Vida de artista, várias fita, muita mina Mas não era bem assim no tempo do suporu Eu tô ficando louco, uísque e gelo de coco E as influências da internet, ela é final de autoridade Muitas opções, aqui tem peta japonesa, gringa, ruiva e loira É festa pra maior de idade, privada Cê sabe aonde a roupa vai na casa dos cachorros O meu cartão black tá comprando tudo Só de ver minha tropa recalcar do surto Tanta garrafa na mesa é um absurdo Já virou tumulto O meu cartão black tá comprando tudo Só de ver minha tropa recalcar do surto Tanta garrafa na mesa é um absurdo Já virou tumulto Meio milhão na conta deu pra aliviar Deixei de passar vontade Antes pros vinte lancei uma nave Graças a Deus coroa tá suave Pra quem veio do pouco até que tá vivendo bem Tô andando com os kit que nem lá no Andalha tem É que nós leva uma e não paga pra ninguém Na nossa com total o respeito é o que mantém Me vê de nave na quebrada tem uns que se incomodam Mas pros menor espelho que um dia vai chegar a hora O parasita vê se acorda O relógio não para vai em busca da melhora Viajei lá pra Itália pra buscar uns pano Bruxfield, pato e seu macho Vou passar voando Olhos preto no rolê italiano E olhos preto no rolê italiano E as italianas Fumou da minha marirruana Que eu trouxe de sampa Ela pediu taça de vinho e eu pedi bucanas Não tem jeito, é do maloqueiro que a parte ama E as italianas Fumou da minha marirruana Que eu trouxe de sampa Ela pediu taça de vinho e eu pedi bucanas Não tem jeito, é do maloqueiro que a parte ama Hoje é sem limite, tipo meu cartão Mudei a minha vida financeira Dentro da caranga, chave no pião Mais uns dias atrás peguei o abeiro Tô dando dinheiro pra minha coroindola Retribuindo todas as moedas que ela me deu Uma fazenda linda pro meu pai e um corola Rico bem novinho, o favelado venceu Boa minha família, qual o pião nós aí? Waze tá pedindo a localização A Celina tá me querendo demais Mas é muita areia pro seu caminhão Clima gostoso em pião na quebra Bisque de malandro, busca lá pra nós tomar Fazendo sessão dentro da meca Eu me agate ela, a planta verdinha Clima gostoso em pião na quebra Bisque de malandro, busca lá pra nós tomar Fazendo sessão dentro da meca Eu me agate ela, a planta verdinha Fazendo sessão dentro da meca Doce é a terra